Oi, gente! Nessa série nova, Prozeando Arte e Literatura, eu tenho na minha companhia o meu querido amigo Oswaldo Faustino, que é... Fiz uma colinha aqui, que o currículo dele é estelso, e ele vai contar um pouco mais. Eu vou dar uma pincelada. É jornalista, escritor, autor de 12 livros, ator, diretor de teatro, e dramaturgo. Um dos livros dele, eu tenho aqui na minha casa, autografado, inclusive, é A Luz de Luiz. Seja muito bem-vindo, Oswaldo Faustino, que alegria ter você aqui nesse espaço para a gente prozear um pouquinho sobre arte e literatura. Obrigada por ter aceito o meu convite. Muito obrigado! Um salve à nossa ancestralidade. Obrigada por ter vindo. Muito obrigado, Terezinha Malaquia. Saudades das nossas... Muita saudade. ...conversas aqui pelas noites paulistanas. Pois é. Nas nossas aventuras, na militância negra. foi muito bom. Anos final dos 70, 80, quase inteiros. Foi muito interessante. E espero que você esteja muito bem aí na Alemanha, realizando sonhos, fazendo cultura, fazendo arte, que essa é a sua forma de viver feliz. Mas, a gente... Muito obrigado pelo convite para a gente bater esse papo. Obrigada a você. Tão distante e tão perto, né? Pois é, tão distante e tão perto. E eu sei que a sua agenda é cheia de compromissos, mas você reservou um tempinho para o nosso bate-papo aqui. Ah, mas vamos lá, vamos conversar. Vamos conversar. Eu queria saber, assim, o que você tem feito nesse mais de um ano de pandemia, né? Está trabalhando em casa, como muito assessor, as home office, e, assim, o que você tem feito? É. Com a escrita, com as artes, deve estar fazendo mil lives, gravações, produzindo coisas novas. As lives são a nossa salvação, né? Uma forma de você poder passar adiante uma série de coisas que fazia anteriormente em cursos, palestras, presenciais. Agora, as coisas têm que ser mesmo via eletrônica, a gente já se acostumou e vamos fazendo. Fora essas questões que você colocou da minha vida profissional, eu sou conselheiro do Museu Afro-Brasil, lá no Ibirapuera. Sim. Eu pertenço à Cogira, que é uma comissão de jornalistas pela igualdade racial. A gente tem militado infinitamente, né? Sindicato dos Jornalistas também, você faz parte. Isso, então, a Cogira pertence ao Sindicato dos Jornalistas, é uma comissão de jornalistas pela Igualdade Racial. E outras coisas. Agora eu fui convidado pela Comissão da Verdade, da OAB, que investiga as questões relacionadas com a escravidão negra no Brasil. Então, estou lá assessorando nessas pesquisas. Então, está assim. Essa é a minha vida. Não para. Mas o que eu gosto mesmo é de escrever. Recentemente, fui contratado por uma empresa para fazer um livro sobre o fundador da empresa. E é o que tem, inclusive, me sustentado nesses últimos tempos. Eu fui de aposentadoria, no jornalismo. Mas essa empresa, o fundador faria 100 anos, e eles me convidaram, uma empresa de engenharia. E está uma... Eu nunca imaginei que pesquisar a vida de um engenheiro pudesse ser fascinante. Mas esse personagem, Luiz Alfredo Falcão Bauer, teve uma vida fascinante, dinâmica, alegre, envolvendo muitas coisas divertidas. Todo mundo só lembra dele contando piada, dando palestras divertidas. Então, pelo menos, está compensando esse trabalho. Estou gostando demais. Agora, dá trabalho, porque a gente precisa pegar depoimento de muita gente. Mas esse é o trabalho mais constante, ultimamente. Mas eu continuo lendo muito sobre as nossas questões, sempre que possível, transmitido pelas redes sociais, as pequenas descobertas. Então, essa é a minha vida. É assim que estou vivendo. Não posso dizer que é bem, porque quem está bem, nos dias atuais, principalmente, por conta dessa pandemia e desse estado de tensão em que estamos permanentemente no Brasil. Porém, eu estou sobrevivendo aos 69 anos, já estou na porta dos 70, mas com muita juventude, com muita vontade de fazer coisas. Sim, isso é que importa. Até porque a idade é só um número. A idade é simplesmente um número. É verdade. Essa juventude, essa vontade de fazer coisas, de realizar, é que acho que vale a pena, que é importante, que nos mantém cada vez mais vivos e saudáveis, mesmo diante desse quadro pandêmico que estamos vivendo mundialmente. É verdade. alguns lugares com mais dificuldade, outros menos dificuldade. Nós sabemos que no Brasil a situação está bem difícil, está muito difícil, até por conta que nós estamos abandonados. O povo está abandonado. Mas, enfim, então, o seu projeto com a literatura nesse instante é esse livro sobre esse engenheiro que você está fazendo. Isso. Esse livro que eu estou escrevendo, Os Primeiros 100 Anos da História do Falcão Bauer, é um livro... Aliás, sobrenome é alemão, não é? Bauer. É. Ele é... O Pai Era Austríaco. Ele é brasileiro, de Niterói, mas o pai era austríaco, lutou na Primeira Guerra pelo Império Austro-Húngaro e, assim que a Primeira Guerra acabou, ele foi um daqueles que abandonaram a Europa para buscar uma vida diferente e acabou vindo a portar em São Paulo. e aqui no interior de São Paulo o pai dele fez uma história com a ferrovia e eu sou apaixonado pela ferrovia porque o meu pai foi ferroviário, trabalhou 45 anos na Sorocabana, né? Sorocabana. É, Sorocabana. E eu, desde menino, apaixonado por trens. Então, falar do pai do meu herói, né? Foi fascinante contar um pouco da história dele na Primeira Guerra e tudo mais. Quando ele, ele aqui teve quatro filhos, este que eu estou escrevendo é o primogênito, mas dos três irmãos, só uma irmã ainda está viva com 90 anos, já vivendo um processo de Alzheimer, mas com lembranças muito interessantes. Uma delas é que o nome dela é Wanda e ela lembra e ri muito porque o pai, quando chegava em casa, dizia assim, ah, eu passei pela pracinha e vi uma Wanda de música. Uma Wanda de música. Uma Wanda de música. então, essas coisas. é poético. Eu fico muito feliz. E o filho herdou muito desse espírito austríaco do pai, do gosto pela arte, do gosto pela música, mas muito humanismo. Eu acho que isso é fundamental. Foi um empresário que trabalhou muito com seus funcionários, com respeito, tentando da qualidade. Que bom. E, ao mesmo tempo, revolucionou a relação da construção civil com a cidade. Então, é legal, legal assim, está muito interessante. Ah, que bom. O meu foco a vida inteira tem sido as questões raciais, eu trabalho com pessoas raciais, pesquiso muito. Aliás, quando viram o meu currículo, o pessoal da família falou assim, mas ele só fala de negros. Como é que ele vai conseguir? Eu digo, olha, sim, esse é o meu foco de pesquisa, o meu foco de atenção, é uma questão de identificação. Porém, eu sou um profissional de letras. Você é um profissional de letras. E passei só lá no Jornal Estado de São Paulo, Terezinha, eu passei 26 anos. Aquele período que a gente estava muito próximo, eu trabalhava no Estado de São Paulo como repórter, mas era editor de cultura no Diário Popular. Pois é, te conheci no Diário Popular. É, fazemos lá na Ciclome da Rua agora, que é bem no céu. Ali na Majorquedinho, no Viador do Majorquedinho. Exato, Majorquedinho. E aí o Estadão que a gente comia do lado, o bar Estadão. Então, a gente ia no bar Estadão ou ia no Mutamba. O Mutamba era onde se reunia o Triunvirato, que era formado por Oswaldo de Camargo, o Abelardo, o Rodrigues e o Colina, o poeta Colina. Abelardo Rodrigues e o Paulo Colina, o saudoso Paulo Colina. O Paulo Colina, era o Triunvirato. Eram os mestres da cultura afro-brasileira. nos anos e meados dos anos 80. O Colina já não está mais conosco, mas Abelardo ainda está publicando. Acabei de receber um livro dele, acabei de receber um livro do Oswaldo. E a reedição de um livro de poesia do Colina, que foi publicado pela Círculo Editorial do... Ah, meu Deus, Ventura. Me foge o primeiro nome, mas o pior que é uma pessoa muito querida. Acho que o seu amigo querido, o Flávio Carrança, publicostou sobre essa reedição do livro do Paulo Colina. Sim, ele postou faz alguns meses. O Carrança é lá da Cogira, é o nosso coordenador e é um cara super atento com tudo que acontece com os nossos, com tudo que acontece em termos de literatura, um irmão mesmo. Então, é legal, é legal a gente estar sempre atento, porque a produção literária afro-brasileira está a todo vapor. É impressionante. Eu tenho acompanhado, está a todo vapor. Impressionante as coisas maravilhosas que a gente tem visto. Agora, no meu escrever, Terezinha, os meus... Eu comecei escrevendo em parceria. Eu escrevia na revista Raça com Haroldo Macedo. Haroldo Macedo. Isso. E Haroldo foi chamado para fazer um livro pela Editora Gente com entrevistas com personalidades negras, pessoas das artes, particularmente pessoas das artes. E aí, ele me convidou para uma coautoria. E foi interessante porque eu entrevistei oito personalidades e achei que ele era uma das personalidades que merecia ser... Então, ele assina o livro, mas ele é um dos entrevistados num determinado momento, que chama... É... Meu Deus do céu! É de 99. Não se preocupe, depois eu vou postar. Eu coloco o nome do livro. Eu te passo depois a lista. E aí, ele se animou e a gente escreveu quatro livros infantis de uma personagem chamada Luana. Luana, menina que foi o Brasil, neném. Luana, capoeira e liberdade. Luana e a semente de zumbi. Luana e as asas da liberdade. E a partir daí, eu comecei a escrever sozinho. Fiz um infantil, Iori descobre o sol, o sol descobre Iori. Ah, eu quero ler esse. É muito bonito esse livro, para crianças, né? Sim. E depois eu escrevi a biografia do Ney Lopes, esse compositor e pesquisador de... Carioca, né? Curáfrica brasileira. Aí comecei os meus romances. O primeiro romance foi sobre a Legião Negra. Legião Negra. Os batalhões de afro-brasileiros na Revolução de 32. Mas não é um ensaio, é um romance inspirado na história da Legião Negra. Depois deste que você mostrou, que é a luz de Luiz. Da luz de Luiz. muito mais autografado. Obrigada. Nesse eu passo um encontro de Luiz Gama com jovens aqui de São Paulo, do século XXI, no meio de um blackout na cidade. É um blackout muito intenso e eles vão... A única luz que eles veem é uma luzinha amarela que eles querem seguir. E seguem. Depois, quando eles se aproximam, eles veem o espectro do Luiz Gama no centro da luz. E aí o Luiz Gama diz, olha, todas as noites eu deixo aqueles portões de ferro, atravesso, e saio procurando minhas pegadas pela cidade. e elas estão cada dia mais apagadas. Então, eu vou voltar ao meu tempo, vou viajar ao meu tempo e quero ver o que aconteceu. E eles diziam, ô, senhor Luiz, só vai viajar e a gente. A gente vai ficar na escuridão. Lembra, exatamente assim. Então, aqueles seis jovens, três meninas e três rapazes, vão para o século XIX e vão conhecer a história do Luiz Gama ao vivo. Vão ver a história acontecendo. Então, esse é um romance juvenil sobre o Luiz Gama, a luz de Luiz. E o mais recente é Ah, se eu pudesse voar, que é a história de um jovem carnavalesco que quer escrever um enredo sobre o sonho do ser humano voar. E ele descobre que ele vai encontrar isso no mesmo lugar em que foram encontrados os primeiros... Os fósseis, né? Dos mais antigos hominídeos, né? Que é no deserto de Afar, lá na Etiópia. E aí, o livro é a viagem desse jovem até o deserto de Afar, junto com a sua mentora, que é uma jovem que mora em Paris, uma estudante da Sorbonne, que viaja com ele. E aí, eles vão vivendo toda a história da Etiópia, né? Desde a rainha de Sabá, quando ainda era Abissínia, até os dias atuais. Então, é muito interessante. A forma que eu encontrei para contar essa história, que é o sonho de um jovem carnavalesco descobrindo, tentando descobrir como é que o homem começou a sonhar em voar. E que o grande voo, né? Eu já vou dar um spoiler. O grande voo do ser humano é o voo da imaginação. E ele, como carnavalesco, sabe que o carnaval é a consagração do sonho da imaginação. Então, é isso, né? Ah, eu quero muito ler. Contar a história, falar da história, mas de uma forma mais lírica, mais romântica, né? Ou mais romântica mesmo. Fazendo personagens reais contracenarem com personagens fictícios, né? É assim a minha escrita, Terezinha. E participei de dois livros didáticos com um grupo de professores também trabalhando a questão da africanidade em São Paulo. Pronto. Faça perguntas, Terezinha. Você, só um comentário assim, você é um contador nato de histórias. Sejam histórias escritas através dos livros, sejam histórias que vêm da sua oralidade, não é? A contação de história é um processo natural, muito natural em você, não é? É verdade. Eu, na verdade, eu sempre contei histórias. Sou uma pessoa que vive essa coisa da transmissão e do ouvir histórias também. Adoro histórias. Essa é a nossa vivência. porém, no ano de 2007, o netinho de Paula, o cantor do Negritude Júnior, resolveu fazer uma emissora de TV. Ele dizia que ele estava lá na Record e olhava para os lados e não via ninguém parecido com ele. Então, ele queria ter uma emissora que tivesse pessoas parecidas com ele. E se chamou TV da Gente. e eles me chamaram para discutir a criação da TV e eu falei olha, eu não quero fazer jornalismo, chega de fazer jornalismo. Eu quero fazer outra coisa aqui dentro. E aí, eles me botaram para produzir o programa feminino que era apresentado pela Adiel, Adiel, que é filha do grande Ademar Ferreira da Silva, aquele atleta do salto triplo, bicampeão olímpico. e me convidaram para o programa infantil para contar histórias. Aí, eu criei um personagem e eu escrevia as histórias e as contava. E foi demais. Acho que foi isso que mais me incentivou nessa carreira de escritor. Que eu já tinha começado. Sim, é muito complicado. Mas aí, quando eu tinha que escrever histórias para todos os dias. Então, foi muito legal. E o programa era de segunda a sexta, né? É, era de segunda a sexta. Você se lê. Porque era um espaço concedido pela TV Bandeirantes, pelo Grupo Bandeirantes, do canal 51, se não me engano. E aí, a gente corria. Era muito legal. Era na Barra Funda, né? Era uma experiência muito bacana. Eu me lembro que já, eu fiquei lá há pouco tempo. Eu fiquei antes da inauguração e depois da inauguração, eu acho que eu fiquei só mais uns três meses. Porém, esses três meses se completaram num fevereiro. Acho que fevereiro de 2008. E quando é outubro, eu estou passando na rua, o personagem chamava Tio Bá. Tio Bá. Tio Bá. E aí, eu estou passando na rua, uma senhora com um menininho faz assim, olha quem vai ali! E me diz, Tio Bá! Que legal! Que bacana! E aí, o menininho descobri naquele momento que eles estavam reprisando as histórias que a gente contava. Aí, o menininho chega perto de mim e fala assim, Tio Bá, conta uma história nova, essa que você contou hoje, eu já ouvi um monte de... Eu nem queria uma história nova. Tá vendo só como é que a coisa fica, né? E é legal isso, quer dizer, fica no imaginário da criança. Então, a partir daí, eu resolvi fazer contações mesmo. Então, contei histórias no Sesc, né? O cultural, num monte de espaços, centros culturais. acompanhei alguns pelo Facebook, que eu vi postagens de algumas contações histórias. Isso. Aliás, você tem uma história... Eu também tenho um blog, né? Que é o Reflexou, né? Reflexões de uma Alma Preta, em que eu também conto histórias lá. Ou histórias criadas ou histórias vividas. Sim, sim. Conto muitas das entrevistas que eu fiz, naquele tempo que nós nos encontramos no Diário Popular, eu tinha uma máxima que só eu sabia. Que, pelo menos, uma vez por semana, eu faria uma página com um personagem negro. Fiz Ismael Ivo, fiz Johnny Alf, fiz cantores como... que até consideram não negros, mas eu sinto a negritude, como Leni Andrade, fiz Lici Brandão, fiz um monte de gente lá. Sempre uma página. Sempre uma página inteira. E aí, eu não tenho mais acesso a esse material. Então, o que eu faço no meu blog? Eu escrevo a lembrança do que foi aquele trabalho. Que bacana! Eu fiz uma página, por exemplo, sobre Johnny Alf, ele tem aquela música Se a juventude que essa brisa canta, ficasse aqui comigo mais um pouco, poderia esquecer a dor, então só pra ser um sonho. E eu pus esse título. Um sonho que o Brasil sonhou, mas esqueceu. Então, eu escrevi escrevi essa crônica contando a história do Johnny Alf, mas ao mesmo tempo contando como foi produzir a história do Johnny Alf. Então, é isso. Esse meu blog Reflex Soul serve pra essas coisas, pra essas lembranças. Eu faço questão de postar o link quando eu postar o vídeo no meu canal, eu vou postar o link do seu blog. Que bom, muito obrigado, Terezinha. Imagina, eu que agradeço. Oswaldo, você tem uma história pra nos contar, que você possa nos contar? Que você... Ah, pois é. que dá cabeça assim? É. Você contou algumas hoje já, não é? Você contou algumas. Posso fazer uma poesiazinha? Eu não sou poeta, mas eu posso fazer uma poesia. É bem quadradinha, com quadrinhas, etc. Eu gosto muito dela. Pode? É uma criação minha também. Aham. Um dia um gringo, com pele queimada, ao sol de Ipanema, subiu lá no morro falando em cinema e bateu na porta do meu barracão. Sorrindo um bocado, falando enrolado, mascando chiclete, ficou fascinado por Negalizete, rainha do samba e do meu coração. Já foi prometendo fazê-lo uma estrela de fama e riqueza, viagens e festas, vida de princesa, mansões, automóveis e outros deleites. Um disco por ano, um filme por ano, por ano um marido. Lhe bastava um cinto do já resolvido e ele a levava lá para os estates. A amiga me olha com o jeito de quem está querendo partir. A chance, talvez, nem se vá repetir. Quem é que na vida não sonha em vencer e eu fico zangado, calado, sentido, porém me contenho, pois estou convencido de que eu só tenho meu samba e amor para lhe oferecer. E a tal a surpresa ouvir da princesa um sonoro não me abraça, me beija, me pede perdão por ter demorado a tomar decisão. não há quem entenda no morro lembrando a sua atitude. E rola uma lenda em que o amor de um malandro venceu Hollywood. Uau! que lindo, que lindo, que lindo, que lindo, que lindo! Eu gosto muito, porque termina de uma forma divertida e eu sou uma pessoa que não tem jeito, eu quero é sorrir e fazer sorrir. Eu acho que um dia nós conversamos sobre isso, há muitos anos, que na verdade a gente queria era ser falhaço, porque é um grande trabalho fazer as pessoas rirem, de preferência, não de uma maneira muito jocosa, mas de uma maneira em que as faça feliz. É isso que eu gosto de fazer, Terezinha. E a gente está precisando mais do que nunca de alegria, de riso, mais do que nunca a gente precisa. Perfeito. De arte, de literatura, de riso. Perfeito, é isso mesmo. Ai, que delícia ter você aqui, que delícia! Ficaria horas e horas e horas te ouvindo. Aliás, esse espaço aqui eu pouco falo, de propósito, eu quero ouvir. Eu fico muito calada, acho que eu falei muito hoje, porque o meu desejo é ouvir, é escutar. que delícia! Muitíssimo obrigado, Oswaldo! Obrigada, obrigada, obrigada! obrigada, Que saudade, que saudade! Isso, eu também, muita saudade! E aí, trouxe aqui o Abdias, né? Sim, Abdias! Abdias, para nos acompanhar nessa nossa jornada, nesse nosso bate-papo, nesse nosso prozeando, né? Nesse nosso prozeando. É isso mesmo. Muito obrigada! Eu adorei prozear contigo e estamos aí, sempre que você desejar, me procure, que eu estou à sua disposição. Muito, 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 muito obrigada! Obrigada a você que nos assiste! Um beijinho para os nossos irmãos e irmãs que estão aí na Alemanha, que estão aí na Europa, que estão pelo mundo afora, que eu sei que fazem parte da tua rede, e isso é que é importante! Fazem parte da tua rede! Sim, uma boa rede grande de irmãs e irmãos! Muito, 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 muito obrigada! Beijos muitos! Obrigada a você que nos assiste! Se puder, assine o canal, compartilhe o vídeo para que eu possa continuar fazendo outros vídeos! Esse é um canal independente que eu faço há 10 anos, sozinha, e aqui só tem amor e respeito! Beijos, até o próximo vídeo! Oswaldo, beijo! Tudo de bom? Igual, querido! Tchau! Tchau!